O incêndio tomou grandes proporções muito rápido. As chamas se espalharam em duas localidades, o que dificultou os trabalhos da equipe do Corpo de Bombeiros, que foi acionada via 193, e juntamente com a Brigada Municipal e Caminhões Pipas da Prefeitura, começaram o combate ao incêndio na região de Mata, do bairro Monte Serra, na manhã de ontem em Nova Mutum. A guarnição de serviço deslocou, junto com o apoio da Brigada, que se encontra no quartel deslocou. Na chegada no local foi verificado o incêndio, que já se encontrava descontrolado, devido à região de Mata ser de difícil acesso e ter bastante material seco. A Mata se encontra bem seca, e onde tinha duas pontas de fogo, duas frentes de fogo. Ontem a gente priorizou abater uma primeiro, que vinha sentido à Universidade, que é o Nemat, e a outra próxima região do bairro Palmeiras. A gente fez o primeiro controle da região do bairro Palmeiras, e o segundo controle está sendo aqui atrás do Nemat. Como vocês podem ver, é uma área de difícil acesso, devido ao buraco, tudo aí. Então a gente está com o apoio da Prefeitura, a Pipa, alguns empresários se encontram no local dando apoio para a gente. E foi acionada a guarnição de sobreaviso, o pessoal que estava de folga, para dar apoio nesse incêndio aqui. O clima seco e os fortes ventos dificultaram ainda mais o trabalho de combate, que durou mais de três horas. É complicado ainda o vento, esse horário, o sol está a pico, como você pode ver, é quente, então isso favoreceu o descontrole desse incêndio. Na quarta-feira, uma equipe da 5ª CIBM já havia sido acionada para combater o incêndio nesta mesma localidade, onde agora, cerca de 50 metros para dentro da mata, uma nova queimada aconteceu, o que para o sargento pode ter sido criminoso. Provavelmente é criminoso para a limpeza, porque ele deu início numa área queimada, 50 metros para dentro, onde essa área já havia sido queimada em data anterior, né? Então foi ateado esse fogo numa área mais para dentro e dando início lá, a gente dá de constatar que é um incêndio criminoso, né? É brincadeira de criança ou adulto mesmo responsável que fez esse tipo de coisa. Uma enorme nuvem de fumaça se alastrou pela região norte da cidade, que acabou prejudicando a respiração de moradores e de quem passava pelo local. Espero que se for criminoso, a pessoa toque a consciência dela para ver o que ela fez aí, né? Prejudicando o meio ambiente e principalmente a população. Aos idosos e crianças aí que têm uma deficiência de respiratória nesse ano, né? Então prejudica eles. Então você que estava pensando em fazer limpeza do seu lote, chacra, fazenda, evite esse ano, está proibido. Queimada urbana é proibida o ano inteiro.